Olá pessoal do canal Maiko 250, estamos aqui novamente na FC Motos, uma das concessionárias oficiais da Yamaha, aqui no Angeli para ver essa moto linda aqui, uma edição especial da Lander 250, inspirada aí na Marvel, olha só que moto bonita, ficou muito show esse grafismo aí, ficou muito bem mesmo, bem elaborado mesmo, muito legal, vamos dar uma conferida aqui nas especificações dessa moto, continua o mesmo motor, esse motor durável, motor que dura bastante mesmo aí, já vi pessoas aí rodando mais de 100 mil quilômetros com motor Yamaha, top demais pessoal, olha só, motor bicombustível, tanto álcool ou gasolina, você pode rodar tranquilamente, que ele roda bem viu, cilindro, um cilindro, a cilindrada real dessa moto é 249 cilindradas, olha só, o tipo do motor COHC de duas válvulas, quatro tempos, refrigeração AA, daqui a pouquinho vou falar o preço para vocês aqui, na FC Motos, em São Luís do Maranhão, aqui na São Bolsonaro Yamaha, já já mostraria o preço para vocês aí, beleza? Vamos então aí continuar dando uma focadinha aqui na moto, olha só, as alças do garupa em alumínio, olha aí ó, vai dar mais segurança aí para você que está montado na garupa, para você se segurar, né, na moto, olha aí ó, pedaleiras aqui, essa daqui é emborrachada, misturada também com metal, muito bacana, essa pedaleira do piloto aqui é apenas metal, né, bacana, freios a discos nas duas rodas, olha aí ó, tanto na roda traseira quanto na roda dianteira tem freios a discos, e claro né, tem ABS também nessa lander, uma lander completa para você, inspirada aí, inspirada no Capitão América, uma edição limitada da lander para você, que a Yamaha fez aí, beleza? Show de bola, Capitão América, e a gente vai falar já já o preço para você, dessa coisa linda aqui, para você comprar aqui diretamente com o vendedor da FC Motos, só para o funcionário oficial da Yamaha aqui em São Luís do Maranhão, muito bacana a moto, tá bom? Vou já já falar esse preço para vocês aí, olha só o painel, painel digital, aí o painel digital, retrovisores, ficaram muito show de bola também os retrovisores, essas manetes aqui ó, se não me engano, são de alumínio também ó, muito top cara, olha aí, esse tanque ficou bem robusto né, olha só, bacana, a traseira da moto aí ó, olha aí ó, a lanterna aqui de LED, top demais, show de bola, Landa 250 2021, 2021 já para você aí viu, show de bola, e o preço vou falar para você agora, vai ser um vídeo curto, tá legal? Só para mostrar o preço, depois da pandemia, tá bom? Vou mostrar para você o preço agora, ela está custando aqui na FC Motos, essa moto aqui, R$ 21.500,00 para você levar à vista, diga para a gente, na sua cidade, está custando quanto a Landa 2021, edição limitada? Conte para nós no comentário, que eu vou deixar um coração para você, tá bacana? Olha aí ó, Landa 250, Capitão América, top demais né, show de bola, então é isso aí, deixa o seu like, inscreva-se no canal, te vejo no próximo vídeo, fui!